Ê... Sabe, sabe rapaziada? Junto com o paraguerra, hein? Que esse clone é essa? Vamos See on the Flash, ele aqui no PUBG Mobile, Nite Speed em Butchicamp! Não, pelo amor de Deus. Caio muita gente. Vai tomar a mão na testa! Vem, meu irmão, vem, agora não. Queria ver você vindo a porrada comigo, otário. Otário. Na memória, ó. Quer ver? Matou e morreu. Matou e morreu! Matou e morreu! Isso aí acontece direto Sunrock Esse aqui é um mapa atraissueiro, olha o otário aqui em cima também Aí, ó, o que eu falei pra vocês? Matou, morreu, irmão Não teve atenção, matou e morreu, me dá isso aqui Me dá, me dá com essa arma é a pelona Hoje vai ser poucos amigos, irmão Poucos amigos Poucos amigos e poucas ideias Ai, meu Deus do céu Baguncinha tá boa, galera Tô gostando de ver Tomou três, hein, ficou na merda Esse aqui vai morrer Esse aqui tá aqui vai morrer Esse aqui tá aqui vai morrer O que? Tá de colete quatro Tá de colete quatro aquele cara ali Não vou mexer com ele mais não Aquele é uma recdote, mané Atirando a allerside é muito ruim Cara, agora que tu veio andar em cima de mim, pô Agora que eu desci Esse aí tomou tanto tiro que o velório vai ser de caixão fechado Até que enfim Uh, uh, uh Esse cara não quis morrer E nem o daqui da frente Tá indo pra onde, rapaz? O Kael Kael me lembra Joel, hein Tem um cara aqui comigo Vitória, irmão Sai daí, sai daí Isso Aê Aê, Bruninho Bruninho Não xinga não, hein Se xingar Ah, não, acho que eu estou mutado Ficou não Vou pegar essa KM aqui Que é melhor do que a M24 Vai aquela limpada Aí, a KM que você xinga Agora sim Calma, galera Imagino que o vagabundo já até passou o vídeo pra xingar Fica da puta Pega a M24, caralho Ô, caralho Ninguém quer ver você jogar de KM, não, mané Cadê o sniper? Cadê o sniper? Cadê o melhor sniper do Brasil, porra Tá voltando, tá voltando Relaxa, vagabundo Lá vem esse trovão de novo Quem que inventou a caceta desse trovão, irmão? Quer me matar de susto, porra Ah, mano A gente está naquele mapa de nebrina Só pode ser Quando não tem essas trovejadas Deve ser aquele mapa que o tempo todo fecha Ah, meu Deus Assim não dá Esse aqui estava fudidassa, hein Fica que a ump é mais forte, né? Vem logo o mapa da neve Vem logo Eu não aguento mais esperar Eu estou jogando o mapa da neve direto no PUBG da Steam, mano Eu quero ver ele no mobile Se vai estar igualzinho Se o loot vai estar igual Geralmente o loot não é igual, mano O PUBG da Steam E o PUBG aqui do mobile O loot não está igual Da onde que esse filha da puta corno está atirando? Ele vai acabar tomando um tiro de cá e vai morrer Tu não vai matar minha presa, não, rapaz Deixa que esse é meu Ó, a polícia está entrando aí, hein Melhor se render Porque senão vai ficar ruim Vai ficar Estou falando que vai ficar ruim Onde que esse cara foi, mano? Ah, está lá na árvore Ai, peguei aquilo ainda Nossa Mas ele matou alguém ali Eu só peguei aqui o último caso Do cara que sobreviveu Mas tem mais gente nessa cidade, rapaz Essa cidade que o Bootcamp é uma cidade traiçoeira Uma cidade traiçoeiríssima Você tem que olhar Você tem que desconfiar até do seu melhor amigo Porque a traição vem de onde você menos espera Às vezes um cara deitado num lugar que você não imagina Ou atrás de algum carrinho Atrás de uma mureta Debaixo do chão Às vezes também tem um jack aí Que a gente faz o impossível Isso bem que está bem tranquilo, né? De xixar agora Eu não me lembro de ter pego nenhum Assim não, descaradamente Ó o maluco aqui Dá a cara aí pra tu ver O que tu vai receber Dá a cara aí pra tu ver Valeu, meu parceiro Valeu, meu parceiro Expressinho do lobby passou com tudo Ó, ninguém pode reclamar Pô, perdi Ô ministro Teve tal dia aí Joguei contigo Perdi a hora do expressinho do lobby Não passou Agora hoje Expressinho do lobby passou, irmão E levou todo mundo Ninguém falou que Ah, perdi o expressinho do lobby Acabei ficando aqui, ó Nem voltei pro lobby Voltou todo mundo Passou no horário certo E pegou todos os passageiros É assim que eu gosto, mano Não sei Comigo é assim Com você eu não sei como é que é Galera, vou aproveitar o momento E ainda mais esse drop Que vai cair aqui, ó Quer ver? Pra pedir pra vocês Pra deixar aquele like E se inscrever no canal A gente tá chegando aos 300 mil inscritos E eu gostaria de pedir pra vocês Que compartilhassem Olha lá, viu? Falei que ia cair aqui Não falei que ia cair aqui Aqui em cima de mim Mas eu falei que ia cair aqui Aqui, agora Onde é aqui Eu não sei Então Pedir pra vocês Deixar aquele like Pedir pra vocês Compartilharem o vídeo Se puder E compartilhar Pra pelo menos Um amigo seu Ou em algum grupo Do Facebook Ou Whatsapp Ou Instagram Ou Twitter Compartilha no Twitter Qualquer lugar Que já ajuda bastante A gente a tá Trazendo cada vez mais Um conteúdo pra vocês Diferenciado Vai vir muita coisa nova Em 2019 E eu vou voltar aqui Porque eu não vou ficar Correndo aí no meio do nada Atrás de um drop Que vai cair lá na água Pular na outra cidade Então ajuda a gente aí Mano Tamo quase com 300k Tamo nessa corrida aí Então aqui é 300 e... Tamo com 275 Então quase quase 300k Só depende de vocês Porque se depender do YouTube Compartilhar, divulgar, recomendar Ele nunca... Ele nunca... Pô cara Ô Japinha Posso terminar? Posso terminar? Posso terminar? Posso concluir? Esse posso concluir É daquele filme do... South Park, mané É muito engraçado Que é o... É o capitão de estado Lá de algum lugar aí Aí o maluco fica Aterrompendo ele Ele fica toda hora Posso concluir? Posso concluir? Posso concluir? E ele fica com aquela boquinha Mexendo Esse filme é muito bom, mané Esse filme aí é muito bom Passou no SBT, cara Quem lembra desse filme? Quem assistiu esse filme no SBT? Acho que ele passou Uma ou duas vezes Inédito Mano Só putaria Palavrão pra cacete Foi a primeira vez Que eu vi algo desse tipo Passando na televisão aberta, irmão Agora, hoje em dia Fudeu pra manobrar esse barco agora Agora fudeu Caralho Um barco aqui é muito difícil Aí, ó Ô corno Eu sabia que ia ter um corno Lá do outro lado da ilha Tá tirando na água ainda Ou é o pingo de chuva Caiu nada Acho que é tiro Isso sim Olha lá Isso, isso, isso Agora tu vai tomar bonito, irmão Não deixou nem no concluir O que é o jeito? O que é o cara? É o calma que o cara O que é o cara? É o cara? Pega o cara? É o cara? Nem lembro do que eu tava falando Ah, vamos continuar a gameplay agora O cara colombiano me tirou a concentração Dá pra ver nada nessa neblina, irmão Tem alguém andando aqui Não, é o meu passo Eu acho que nessa situação aqui A vantagem é de quem tá embaixo, mano Se tiver muito baixo, tu vê o cara que tá lá Deixa eu ver se consigo pegar esse cara aqui na Pulou aqui Aí tarde demais, né A essa altura do campeonato aí tá todo mundo ansioso Novo Mava Vicky Porra, tomara que chegue logo, hein Vou pegar aqui na verada mesmo Porque aqui é uma região um pouquinho perigosa Mas como tá essa neblina toda Vai ser difícil de alguém me ver Então fica bem melhor pra mim Que tem coragem Pegar um cap e um colete mais zeradinho, né Eu acho que ninguém veio aqui, né Veio não Vou pegar a aula Aqui em cima de mim deve ter gente, mano Sempre tem Geralmente marca mais squad E se tiver, eu acho que vai estar dentro de casa Então é mais tranquilo pra mim É mais fácil pegar a cara dentro de casa do que fora Dependendo da situação Geralmente dentro de casa tu fica encurralado Se o cara saber jogar, ele consegue te encurralar O maluco tá aqui, pô Falando pra vocês que tá aqui Peguei Peguei Ficar com a catua 3x Vou pegar a catua 3x aqui já Vou ganhar com a catua 3x aí Gente, não dá pra ver nada Vou ter que descer aqui No embalo Não sei se eu atravesso pra ilha Não, não vai fechar na ilha Vai ser perigoso depois voltar Vou marcar por aqui mesmo Que desejo Aqui na frente Só falta mais 3 Caraca, eu não tô vendo ninguém Eu não escuto um tiro Também tá tudo Tá tudo no deserto do caralho Não tem como ver ninguém A galera vai tá tudo aqui com a pedra, velho Fechou na água Quem vai entrar na água? Agora eu escutei Quero fazer esse cara pelo menos andar Pra eu escutar alguma coisa Vou jogar aqui na site Na árvore Talvez tenha alguém ali Andou, andou Agora eu peguei Não adianta voltar não, guerreiro Não adianta voltar não Já foi, já foi Quem foi, vai, vai E quem ficar, ficou Porra Foi querer voltar, irmão? Tá maluco? Agora eu vou bem aqui pela beiradinha De vagazinho Vou dar aquela volta marota Não, 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 não Ainda bem que eu não perdi muito ponto Tofu Tofu birico Tofu skol Agora Agora é a hora do ninja O oculto Da névoa Fazer seu trabalho O ministro vem se esgueirando Pelo canto da safe Na busca do seu Maior adversário De todos os tempos Ele não sabe onde o seu adversário Se encontra Então ele vai Achou Vai dar tiro Ou vai puxar a panelinha Ele puxou a panelinha Vem devagar Para que o seu inimigo Não possa perceber Seus movimentos Chegou, bateu Três porradas Já vai Tá lá, galera É mais uma win Na panelinha, meu guerreiro Ninja oculto da névoa Galera, ninguém pega É isso aí, rapaziada Deixa aquele like Não se esquece Daquela nossa parceria De compartilhar nosso vídeo Pelo menos pra uma pessoa Todos os dias Até a gente bater os 300k Tamo junto Forte abraço a todos vocês E até a próxima Valeu, moleque